É isso, é isso, é isso! Vamos assim! Que beleza, que beleza, que beleza! Vem chegando a cadena em uma hora de rio Respeita o meu axé! É pedra preta, quem risca fogo nesta casa de caboclo Chama flecheiro, lírio e arranca tudo Seu serra negra na jurema, jurema É pedra preta, o assentamento viva ao pé do detezeiro Na capa de eixo o caminho inteiro Em cada encruzilhado ao lidar Era homem, era bicho, 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 homem, perna de barbão A visão que parecia dor, avisando o salvador João, no camuto, eixo, piada, lá na roça gameleira Da gomeia dava o que falar, na políma, piscina Oque, oque, oxa, se é caçador, oque, aro, ode Na paz de sangue, ele é muito alambô O alaquê do guardião do aguerê Oque, 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 oxa, se é caçador, oque, aro, ode Na paz de sangue, ele é muito alambô O alaquê do guardião do aguerê É isso, é isso, vem delicatiço Corrido, mestiço, que sai da Bahia E leva, meu pai, mandigueiro Baixado, pereiro, e louco, caxias Malandro, vedete, herói, faraó Um sarapá pra folia Bailão nos seus pés e pelo ar o beijumim Cheirão presidentes, peritentes e abas Curva-se a rainha e os rodãs batuqueiros Bebem paz Salve o candomblé, repareu e a Grande rio é, tá, tá, longe, lá Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé Eu refleto seu amém, você respeita meu axé Salve o candomblé, repareu e a Grande rio é, tá, longe, lá Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé Respeita o meu axé É pedra preta É pedra preta Quem risca ponto nesta casa de caboclo Chama flecheiro, lírio e arranca todo Seu cega a negra na jurema, jurema Pedra preta O assentamento final, pedro de desenho Na capa de eixo caminho inteiro Em casa e cruziado, almejado Era homem, era bicho, foi Bicho homem, perna de pavão A visão que parecia a luz A visão do Salvador, João Do camuto, bicho, biabá Lá da roça, gameleira Da gomeia, tava o que fala Na curva, pente, sinha O que, o que? O que, o que? Rocha-se é caçador, um boqueiro Ó, né? Na paz de Zambi, ele é o talambô O ala quente, o guardião do Pai Gerê É isso, o bebê e catiço O rito mestiço que sai da Bahia E leva meu pai no antigueiro Baixar no bebê, que louco das tias Malandro, verdadeiro, herói, faraó Um sarapá pra folia Bailam os seus pés e pelo ar o beijo Geralmente, dentes, peritentes e a paz Curva-se a rainha e os outros patoteiros Tem, tem, faz Sábio, campo, a mulher Epa, meu eá, grande, milé Tá, tá, longe, lá Pelo amor de Deus, pelo amor de Ana Fé Eu despejo seu amém, você respeita meu axé Salve o candomblé Epa, meu eá, grande, milé Tá, tá, longe, lá Pelo amor de Deus, pelo amor de Ana Fé Respeita o meu axé Salve o candomblé Epa, meu eá, grande, milé Tá, tá, longe, lá Pelo amor de Deus, pelo amor de Ana Fé Respeita o meu axé É isso! Que beleza! Tchau! 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 Tchau!